Boa tarde, hoje é quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e vamos aos destaques desta edição. Balança comercial de Uberlândia segue com desempenho recordista. Demar inicia a instalação para a nova rede de interligação entre os sistemas de abastecimento de água. E ainda, a Prefeitura recebe representantes de confederações de modalidades olímpicas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia segue mantendo recorde no acumulado do ano da balança comercial. Segundo dados do Ministério da Economia, a cidade totalizou 1,13 bilhão de dólares em exportações de janeiro a novembro. Já o saldo do mesmo período ficou em 842,41 milhões de dólares. Os dois resultados foram os melhores desde o início da série histórica que começou em 1997. O bom desempenho é puxado pelo agronegócio, com destaque para a venda de soja, que correspondeu em novembro a 78% das exportações. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, iniciou nesta semana a execução de uma adutora de interligação entre a Estação de Tratamento de Água Sucupira e o Centro de Reservação do São Jorge. A nova rede tem uma extensão de 4,5 mil metros e faz parte da interligação do anel hidráulico entre os três sistemas de abastecimento de água da cidade. A obra tem investimento superior a 13 milhões de reais e o prazo de execução é para o segundo semestre de 2023. O prefeito Adelmo Leão recebeu em seu gabinete na tarde de ontem a visita de representantes do esporte brasileiro para tratar sobre a possibilidade de Uberlândia receber novas modalidades olímpicas e paralímpicas. A reunião contou com a presença dos presidentes do Praia Clube e das Confederações Brasileiras de Canoagem, Luta Livre e Tiro ao Arco. A reunião teve como pauta a inserção das modalidades em escolinhas de base no incentivo à formação de atletas de alto rendimento e na cidade como sede de campeonatos nacionais. Sobre esse assunto, vamos ouvir o presidente da Confederação Nacional de Canoagem, Rafael Giroto. Uberlândia é uma cidade que respira esporte, a gente consegue ver isso desde a entrada da cidade. Algumas cidades do Brasil são referências em um esporte, mas poucas são referências em vários esportes como é o Uberlândia. Então isso motivou que nós viéssemos para cá para entender o que acontece na cidade, entender como é a cidade e por que o esporte é tão importante aqui. Então a gente viu, analisou, conversou com o prefeito, conheceu o Praia, conversou com o presidente de Buda e a gente conseguiu entender por que o Uberlândia é essa potência. E a gente quer participar disso, a gente quer trazer o nosso esporte para cá, para também dar acesso à população de Uberlândia, conhecer um esporte novo e também, quem sabe, sair novos atletas de referência nacional e internacional aqui do Triângulo Mineiro. A reunião abordou ainda a inserção das modalidades junto aos espaços e praças esportivas de Uberlândia. Hoje é dia de feira de produtos rurais na Praça Cívica, com organização da Secretaria Municipal de Agronegócio e Abastecimento, aliás, desculpe, com organização da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação. As barracas da feira de produtos orgânicos seguem abertas até às sete da noite. Tem pastel, tapioca, pamonha, doces, hortifrutis e uma variedade em pratos. Dando continuidade à programação especial de fim de ano da Prefeitura, a FUTEL promove nesta quinta-feira, no Parque do Sabiá, a apresentação da Banda Sinfônica Municipal. O evento, aberto ao público, acontecerá no Parque do Sabiá, no quiosque multiuso, próximo à portaria do bairro Santa Mônica, às sete da noite. E falando em FUTEL, a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia-Aparo, parceira da FUTEL e do Praia Clube, conquistou 66 medalhas nos três meetings e nos dois desafios Loterias Caixa de Atletismo. As competições ocorreram em São Paulo nesta semana, com a participação de mais de 200 para-atletas de 35 equipes de todo o país. A Aparo FUTEL Praia Clube foi representada por 21 atletas e obteve no total 52 medalhas de ouro e 14 de prata. Parabéns a todos os atletas que participaram da competição. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Bia Montes, tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação São Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.